O caso foi confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde durante esta quarta-feira. Trata-se de uma mulher de 29 anos moradora do interior do município. Ela foi medicada e se recupera em casa. De acordo com o que foi repassado pelo setor de endemias, trata-se de um caso importado. Uma moradora do município foi viajar para o norte do Paraná, voltou para cá dois dias depois e teve os primeiros sintomas. Qual que é o estado de saúde? Ela está bem, não precisou ser internada, foi só a unidade de saúde, foi notificada, coletada os exames e tratou em casa. De acordo com o último levantamento rápido de índices para o Aedes aegypti, realizado na primeira semana de janeiro, que permite a identificação de áreas com maior ocorrência de focos, o índice de infestação de Francisco Beltrão é de 4,2, considerado de alto risco pelo Ministério da Saúde. O município está tranquilo em relação a isso, nós temos hoje 54 casos notificados, desses 51 já descartados, então esse primeiro confirmado, importado, e apenas dois aguardando resultados. Em 2017, Francisco Beltrão registrou apenas um caso da doença. Em 2018, dois casos positivos. Em 2019, foram quase 20. E o número estourou em 2020, onde foram registradas 42 contaminações. Em 2019 e 2020, o Paraná enfrentou a maior epidemia de dengue dos últimos 30 anos. A notícia boa é que este ano, os dados mostram a linha de monitoramento em decrescente em relação ao ano anterior. De agosto do ano passado, até o último boletim semanal divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, nesta terça-feira, o Paraná registrou 3.129 casos positivos, seis mortes e 30.825 notificações. A tendência para este ano é de que os números continuem em queda. Mesmo assim, a população precisa ficar atenta. As visitas agora, elas são na parte externa das residências, não se dão mais dentro das residências, não se assinam mais as fichas de visitas, né? E sempre mantendo o distanciamento. Depende mais da população, né? Com certeza, a gente depende muito do apoio da população.